Tudo bem, gente? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo das coisas que eu ganhei. Como vocês veem, eu já tenho um mundo de sapato pra Barbie, né? Esse daqui é um mundo, tá? Ok, então eu vou mostrar um pouco de pertinho. Esse daqui é um dos sapatos, ok? Ok. Outro sapato. Não dá pra ver nem por causa da minha mão. Outro sapato. Muito, né? Outro sapato. Tá levantando demais aqui, ó. Outro sapato. Ok. Espera. Outro sapato. Eu penso que é melhor, já que todos estão aqui estesinha. Mostra todos ali, ó. Todos os sapatinhos. Tá ali. E como vocês veem, tem uma coisa muito fofa aqui. Deixa eu dar um zoom pra tu ver ali. Vai mostrando, tem uns sapatos. Tem uns sapatos aqui, ó. Então, no caso, que me piachuto muito. Tem um sapatinho rosa, o lilás, vem. E pra quem não sabe, aqui tem os sapatos altos. Muito carinho, né? E ó, minha LOL. Muito. Não funciona os sapatos altos? Sim. E aqui é a minha LOL com uma chupeta. E pra quem a gente vê, uma coisa muito fofa. Bercinhos. Que monta e desmonta. Eu achei isso muito legal. Vou jogar essas coisas aqui. Sai, 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 sai. Ok. Outro bercinho. Todos esses acessórios tu ganhou de quem? Do Ziwanton, né? Sim, do Ziwanton. Que fofa essa botinha. Depois tu vai mostrar direitinho, né? Como usa. Ó, esse colchão aqui, ó. Do berço. Que, ó, você vê aqui, ó, muito bem. Desganha. Precisa ter paciência. Ok. E botou. Botou. Pronto, botou. Estou aqui me vendo. Hum, mas que coisa... Olha que fofo esse sapato alto aqui da Barbie, né? É. Deixa eu botar aqui na minha mão pra ver. É uma sandália... Alta. De salto alto. Deixa eu girar, não sei se dá pra ver. Essa Barbie dela tá muito chique. Tem mais sapato do que eu. Que fofo. Gente... Os sapatos. Já que vocês viram os sapatos altos, eu vou destruir. Isso daqui demorou um ano pra fazer. Mas vai. Olha isso daqui também, branquinho, ó. Que chique. Tu podia mostrar botando na Barbie também, né? Ok. Deixa eu ver dela. Então, eu vou mostrar. Mas, prima, eu vou mostrar uma coisa muito fofa. Mostra. Muito fofa. Não dá pra ver direito, mas... É um suporte... Pra esses negocinhos aqui de Barbie, ó. Então, eu vou mostrar com detalhes. E tem muitos óculos. Então, eu vou mostrar com detalhes. Tem que botar na frente aqui, dessa câmera aqui, ó. Tá vendo? Tá meu dedo aqui, tu tem que botar. Só que aí você se vê ali. Legal. E aqui era um negócio da cozinha, que não tem nada. Nossa, tu tirou todas as coisas da cozinha que estavam organizadinhas ali. Eu tirei, né? Não tem problema. Gente, olha só a faca e o gafinho da Barbie. Que chique. Chique essa Barbie, né? Olha só. Tem. Ela ganhou todos os acessórios. Tem de plástica também, ó. Cadê os copinhos? Tá ali, ó. Mostra. Gente, também tem assim, ó. Colher. Assim, nessa colher. A xicrinha. A xicrinha da Barbie. A espetra, ó. A xicrinha. E eu vou pôr em plenquanto. A taça, olha que fofa. A taça da Barbie. Barbie é mais chique do que a gente. Legal, né? Sim. Mãe, eu vou mostrar aí por enquanto que eu tô fazendo a coisa aqui, ó. O que a gente já foi mostrando, eu vou botando aqui dentro pra não fazer muito casinha aqui, né? Aqui os cabides pra colocar a roupinha da Barbie. Tudo isso ela ganhou do zio dela, que é o tio. É. Tio Anton. Tio Anton. Deu ela. Pronto. Já coloquei aqui os tanheres pra não perder nada. E o medo da gente, ele... Meu cachorro entrar aqui. Não, mas ele não vai entrar. E, ó, aqui, ó, pratinho. A Barbie, ó. Pratinho. Tem mais pratinho. Ó, vamos ver. Mas assim, não dá pra ver. Mostra os pratos direitinho, ó. Ó, prato. Tem prato. Tem verde. Talheres. Tem pratinho verde. São verdes. Tem os verdes. É a coleção de pratos verdes. É da casinha da Barbie. Que eu não quero porque é grande. Não gosto de coisa grande, sério. A raquete da Barbie. Cadê a Barbie que é esportiva? Aqui. Bota na novela. Ó, ela pode jogar com a raquete. Gente, tem pratinho pra tomar sorvete. Caiu a raquete. Tem pratinho pra botar sorvete. Tem pratinho pra botar sorvete. Que carinho, hein. Gente, essa aí. Eu apaixonei. Mostra que chique é a bota da Barbie aqui. Essa aqui, da Barbie esportiva. Que show. Como é que bota, como é que tira. Ok. Então deixa eu só guardar aqui, ó. Ó, eu botei no prato errado. Não pode nem pôr. Ó, muito legal. Você abre aqui, ó. Você abriu a bota. A bota tá aberta. Aí você vai enfiar o pé da boneca dentro. Tá. Ok. Ó, enfiou o pé da boneca. Aí você vai pegar essa parte de trás. E vai fechar. E que legal, né? A bota. E o boy que não sai. É. Eu botei no prato errado. Mas o quê? E a bocinha em forma de coração pra Barbie sair. Que é a Barbie chique, né? Olha só. Com a bocinha em forma de coração. A Barbie. Gente, ó. Tem esse óculos aqui. Tem esse óculos aqui. Tem esse óculos aqui. Mãe, vai mostrando aqui. Eu penso que tu tem que mostrar botando na Barbie. Porque aí fica mais legal delas ver. Vai botando na Barbie. Ok. Então me ajuda. Ó a bolsa que eu mostrei na Barbie. Que chique. Ó o óculos da Barbie. Com óculos. Ela com óculos. Que show. Aí tem os outros óculos. Aí tu tira esse, bota o outro. Bem legal, né? Porque aí dá pra ver bem como é. A Barbie de óculos. E manhã vai mostrando. Porque eu tô... Manhã não. Você mostra. Ó, deu zoom. Tá perto de você. Você pode dar. Ok, ok, ok. Você pode ir mostrando. Porque manhã tava mostrando que eu tava... Muito chique. Olha só, gente. A coleção de óculos da Barbie. Que show. Qual é o outro óculos agora que tem? Espera. Tem um dano outro. Você já já mostrou? Não. Tem um dano... Tem óculos da natação. É, o óculos não fica muito bem nela. Fica um pouco... Porque o da natação é bom nesse aqui, esportiva, né? Que esse aqui é esportiva. Gente! Ó, é... Ó, guarda esse. Ah, fashion esse. Fashion, fashion, ó. Linda. Ela tá muito fashion, essa Barbie. Essa menina. E depois tu mostra os sapatos na Barbie. Tu vai calçando esse sapato e faz... Todos? Alguns. Aí tu faz o desfile. Ela agora vai usar a bolsa verde. Olha que elegante. Desfile de moda. É. Depois você bota aí no comentário. Depois você bota aí no comentário, tá? Se vocês gostaram e também se vocês gostaram das coisas... Qual a bolsa vocês gostaram mais da Barbie? Essa azul. Que é de forma de diamante. A vermelhinha em forma de decoração. Não, não. Ó. Ou a verde. A melhor coisa. Melhor coisa. A maleta da Barbie de trabalho. A verde. Cadê a maleta de trabalho? Bota nela. Ai, espera. Essa daqui que abre. Deixa eu abrir. Quando ela vai viajar, ela pode usar essa daqui também, ó. Que é bem elegante. E não se quer... E sem falar que ela tem a mochila. Essa daí eu já mostrei. Muito chique essa Barbie, ó. Mãe, bota esse daqui, ó, nela. E eu vou botar o óculos escuro nela. Muito chique essa Barbie. Olha só. Pronta pro verão. Com óculos de sol chiquérrima. Cadê os outros óculos de sol? Tá aqui, ó. Bota... Bom... Eu vou te dando os óculos aqui. Eita, esse rosa aqui. Eu amei esse rosa. Muito show, né? Esse rosa aqui. Eu gostei de muito, gente. Esse daqui tá... Tá uma bagunça. Ok? Ok, tem aqui, ó. O preto eu já botei. Já botou? Botou esses daqui, ó. Já, esses aí eu já botei. Ah, esse aqui, ó. Ah, tem um óculos em forma de coração, gente. Gente, que fashion essa Barbie, ó. Olha só que fashion. Uhul! Ó, tem outro óculos em forma de coração. É, o guá, o guá é questo. É, então eu tenho dois, do que? É. Tem esse preto aqui, pra quando ela vai trabalhar, que é uma versão mais discreta pro trabalho. Igual a Supergirl. É, é esse aqui, é o guá da Supergirl. Gente, por que não conhece a Supergirl? É uma série muito legal, tá? Eu sou pra criança de 11 anos. Mas eu assisto. Não, pra 10 anos. Olha só, a versão mais séria da Barbie com esse óculos aqui, ó. Gente, isso daí foi uma... É Supergirl, me piace. Eu gosto, sabe por quê? Sabe por quê? Eu gosto da Supergirl, porque ela é uma heroína que salva todos. Esse filme é pra criança de 10 anos. Olha que sapato chique, esse aqui. Vou botar na Barbie pra ver. Gente, vocês tem que ver o tamanco da Barbie. Que show! Olha só esse tamanquinho, ó. Verde. Da Barbie. Gente, pra quem não sabe, eu sou muito organizada, tá? Então eu não gosto de nada bagunçado. Isso daqui tá uma bagunça. De a dizer... Hum... O Rosinha, olha só. O tamanquinho rosa. Que show! Vocês precisam ver uma coisa. Guarda. Isso daqui, ó, maninha. É um negócio onde guarda as coisas. É, os cardápios das comidas. O porta-cardápio. Sim. Eu gosto demais dessas coisinhas assim. A única coisa que eu nunca quis foi a casa da Barbie. Sabe por quê? Não, toda criança, né? Pequena, menina, queria uma casa da Barbie. Eu não quero por quê. A casa da Barbie é muito grande. Eu não gosto de coisa grande. Mãe, eu falo, né? Tazinha, quando eu puder... Se você quer que eu compre uma casa da Barbie, eu disse não. Porque eu não gosto de coisa grande. Olha só, que chique. Essa Barbie com essa escape. O desfile da Barbie, né, Tazinha? Bota aí nos comentários quem gostou mais. De qual coisa, né? Olha esse verde aqui que tá lindo também. Deixa eu colocar no pé dela. Não, é sério. Todos os sapatos da Barbie são lindos. E mãe, eu me dei uma caixinha pra pôr as coisas da Barbie. Então, esse daqui pode virar, mãe, um porta-joias pra mim, ó. Porta-joias da Barbie. Olha só esse sapatinho verde. Que show. Que legal. Olha que show. Hum, a Barbie rainha. Tem coisas que eu preciso ir segurar. A Barbie princesa. É. Cadê? Cadê? Que legal. Olha só, que show. A Barbie tem muita... Ó, guarda, não. Ah, tá fofo esse também. Não, menina, tem mais coisa pra segurar a roupa, ó. Outro acessório pro cabelo. Tem anel pras pessoas, pras meninas, anel, ok? Gente, a outra bolsa da Barbie rosinha. Olha só que chique essa bolsinha. Combinando com a roupinha dela, né? É. Não. Pronta pra festa. Não. Com a bolsa rosa. Tá refletindo aqui, né? Com a bolsinha verde. Não, 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 não. Combinando com a bolsa de costas. Hum, o acessório da princesa. Legal, a gente fazendo aqui esse vídeo. Ó, e ela tem uma outra bolsa de viagem. Pra quando ela vai pro... Não, esse aqui é pra quando ela vai pro curso. Olha só. Ela tem essa bolsinha aqui pra botar o material dela. Ah, gente, pra quem não sabe, a gente é muito detalhada. A bolsa de maquiagem dela. Olha só, quando ela vai sair... Não. E ela tem que levar maquiagens, a Barbie, né? Então é essa aqui. Pra festa de aniversário... Pra festa de aniversário, quem nunca quis? Hum, que lindo. Muito lindo. Gente, tem uma caixa também, ó, de guardar joias, a Barbie. Hum, legal. De coração. Pra quando vai fazer piquenique, Tazinha, ó. Um cestinho. Pra fazer piquenique da Barbie. Não, não, não. Tem um barulho aqui dentro. O que é que tem dentro dessa bolsa? O que será? Cuidado, ó. É o quê? Um monte de presa pro cabelo. Mostra ali, ó. Um monte de presinha pro cabelo da Barbie. Legal. Fazer os penteados. Tem várias bolsas que ele faz barulho. Ó, mais um. Outra pro piquenique. Outra bolsinha de piquenique. Da Barbie. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. O que é isso? Um negócio de joias. Olha. Legal. Tem um coninho. Um coelho. Tem um coelho. Nossa, monta coisa, né, Tazinha? Enganoso. Não. Não, isso daqui eu vou ser de um morrer de fofura. Coisa é. Coisa é. O que é isso? Um coelhinho? Muito fofo. E o coração? Você já mostrou o coração? Não. A bolsa em forma de coração. Legal, né? Pra colocar coisas dentro. Coisa tem aqui. Cuidado. Só tem uma raquete. Uma raquete. Cadê a outra raquete? Não tem, só veio essa. Foi? Tem isso daqui, ó. O travesseirinho dela. Tem esse bracelete pra as pessoas. Travesseirinho que bota aqui, ó. Ah, pra bebê. Pro bebê dormir. Ver se... Ok. Então, só foi isso, né? Pois é, todos os acessórios da Barbie. Não, a Barbie tá com o guarda-roupa completo. Só falta a roupa dela. É, depois a gente compra mais roupinhas. Gente, tem outro espelho. Pra ela ficar completa. E agora, eu vou mostrar a melhor parte. A melhor parte, organizando aqui. Então. Então. Vamos lá. Essa é a bolsa que ela ganhou, que era de botar maquiagem. E eu dei pra ela guardar as coisinhas da Barbie dela. Né, Tazinha? Sim. Pra organizar. Ainda tem um monte de sapato ali dentro, né? Não, é porque é sapato que não veio com o pé junto. Ou pareia faltando. Então, vamos me ajudar, mãe? Gente, eu sou assim, né? A pessoa que me ajudou a arrumar me ajudou a organizar também. Ó, ó, o brasileto. Sim. A pulseira da Barbie. Deixa eu botar nela. Deixa eu pegar as duas. Ó, a pulseirinha aqui da Barbie. Chique, né? Enquanto eu tô aqui, eu vim dizendo que eu quis sair fazendo as... E não esqueçam de deixar nos comentários quem mais gostou de qual coisa. Lembre das coisas, né? Primeiro de escrever. Tem duas. Essa caixa aqui que eu não consigo abrir. Não abre essa caixa aqui, gente. Ó, eu consigo abrir com vocês. Abri! Ó, duas pulseirinhas ela tá usando. Quem não mostrou essa pomada aqui? Uma pomadinha de brinquedo da Barbie. Pra quando o bebê se machuca. Aqui, ó, gente. Então, então, então. A minha LOL. Muito fofinha que eu ganhei. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que aqui tem um sapatinho que vai dar na LOL. Esse aqui, ó. Sapatinho da LOL. Esse conilhinho. Onde eu põe esse conilho? Eu vou deixar aqui. Ó, o sapatinho da LOL. Que bonitinho, vermelho. O sapatinho dela. Tá mais descalça. Ganhou um sapatinho. Ganhou um sapato lindo, líbero, solto. Então. Vamos organizar, né? Eu penso que esse aqui também dá na LOL, deixa eu ver. Dá não, mãe. É muito grande. Assim que dá, ó, aqui. Deu? Deu? Deu. Nossa! A LOL tá cheia de sapato. Ganhou um mundo de sapato agora. Ó, esse aqui também dá, ó. Esse de pequenininho, tudo dá na LOL. Esses aqui são da LOL. Põe a janela. Ó, a chupeta da LOL. Mãe, a chupeta. Eu tenho quatro desse negócio de pendurar roupa. Ó, que bonitinha. A LOL aqui, ó. Uma bebezinha, gente. Bebezinha LOL. Ela vai pra caminha dormir agora. Que tem um travesseirinho dela aqui, ó. E ela vai deitar. Deixa eu deitar ela aqui. Ela não sai bem nessa beitada. Olha só. Que legal. E eu estou aqui, né, por enquanto, botando as coisas em ordem. Gente, sabe por que eu não saio daqui? Porque eu estou cercada de brinquedos. Ok? Porque eu não tenho local pra sair. Tá vendo? Isso daqui é brinquedo. A gente não pode deixar nada aqui porque meu cachorro entra aqui, então ele pode comer. E se eu fazer mal, se machucar, não pode. Ele pode morrer, né? Cadê a caixinha ali, dessa rosa? Não, essa é grande. Isso. Me dá essa. Tu mostrou? Ela fechada. Ó, que bonitinha. Da Barbie. Legal, né? Barbie com os desenhos, os sapatos, os batons e as roupinhas pra guardar aqui dentro. Aí, aqui dentro, ela abre, aí tem todo o compartimento pra guardar as coisas. É bem legal. E pra abrir, assim, tirando fora. Fácil. Assim, ó. Gente, deixa, parece uma maletinha. Então, isso que tá dentro, eu vou guardar aqui, em outro lugar. Ficou ali, ó. Aqueles dois ali, e o sapato ali. É, o sapato. Esse sapato é bem aqui, ó. Meu Deus. E tudo. Hã? Deixa aqui dentro, ó, tudo. Da, da preta, da caixa preta. É, né? Acho que eu vou deixar tudo dentro da caixa preta. É. Mãe, ela me deu uma ideia. Ó, o sapato aqui. Tem sapato aqui, tem o fone ali, ó. Coisas de Barbie. Foi o que eu vi hoje. Ó, ainda tem coisas aqui, ó. Bota tudo aí dentro. E eu vou cambiar uma coisa. Vai mudar, né? Sim. O que é que tu vai mudar aí? Tô vendo a hora de virar e cair tudo. Bota no chão e tá melhor pra tu. Se virar e cair tudo, meu Deus. Ó, eu consegui pôr em pé. Ficou bem fofinho. Eu vou mudar tudo e vou pôr tudo nessa bolsinha. Certas coisas aqui. É, boa ideia. Vai ser mais fácil. Isso daqui vai virar uma coisa pra mim, né? É claro. Eu vou guardar qualquer coisa aqui dentro. E aqui só foi isso. As coisas da cozinha, já que é mais rara, eu vou pôr em cima. E nós fizemos mudança, né? Ah. E o vídeo é esse, né? Mostrando essas coisinhas aí da Barbie que ela ganhou, né, Pezinha? Sim. Mostra os vídeos pra mim. Isso vai ficar um vídeo muito grande. Outro dia ela faz um outro vídeo mostrando outras coisinhas e conversando com vocês. Talvez pode ser a roupa, uma roupa que eu comprei pra Barbie. Pois é. É, gente, eu tô fazendo com isso. Então, não esqueçam. De deixar o seu like e se inscrever no canal. Pois é. E vão lá assistir os outros vídeos. Tá de óculos hoje. Hoje ela lembrou de botar o óculos, né, Pezinha? Hum, lembrei. É porque eu sempre sou... Esquecidinha, né? Muito esquecidinha. Né, Fé? É. Deixa eu só aguardar hoje. Então é isso. Não esqueça de dar o joinha. O óculos ficou ali no chão, caiu. Sim, eu vou ficar. Pra não perder. É verdade. Dá beijo. Tchau. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.